Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal, na verdade eu tô de volta aqui no canal, eu fiquei acho que umas 3 ou 4 semanas sem postar, a galera que me segue lá no Instagram tá ligado o que aconteceu, meu computador morreu e aí eu fiquei sem ter como editar os vídeos aqui no canal, então por isso eu fiquei esse tempo todo aí sem postar vídeo no canal, mas galera, nada mudou, tô de volta, o canal continua, eu não desisti, não desanimei, não foi nada disso que aconteceu, embora eu tenha recebido até mensagens de gente pedindo o meu canal, tipo pô Tiago, já que você não tá mais postando no canal, me dá ele, manda ele pra mim, não sei o que, me deu até o WhatsApp pra eu poder mandar o login, as coisas do canal, tipo a galera já enterrando de vez, gente, não desisti do canal, o canal continua aqui firme e forte, cheio de planos e de projetos, a galera que, né, o povo que tá lá no Instagram, me seguindo direto, acaba sabendo em primeira mão algumas coisas, inclusive que eu tô gravando a nova websérie aqui pro canal, que é mudança facial completa, tô junto com uma dermatologista, a doutora Mariana, e cara, vai vir muita coisa legal por aí, meu rosto vai mudar muita coisa por aqui, já tô mostrando alguns desses procedimentos lá no meu Instagram, então gente, se você não está me seguindo lá no Instagram, se você curte conteúdo de moda masculina, cuidado masculino, você vai se amarrar e me seguir por lá também, porque eu também mostro esse tipo de coisa por lá, beleza? Então vamos lá, o vídeo de hoje, além de ser pra falar que eu voltei, é o top 3, que é aquele vídeo que eu falo das coisas que eu usei no último mês, que eu achei que valem a pena serem indicadas, e aí são coisas que eu usei, que eu assisti, enfim, gente, as paradas que, sabe, aquelas coisas que a gente indica pra um amigo? Eu quero começar aqui a lista falando do computador, né, foi o computador que eu tive que comprar pra poder voltar a postar os vídeos aqui no canal, eu trouxe ele aqui, vocês ficaram me perguntando lá no Instagram, tipo, ah, Tiago, qual é a configuração, eu também estou querendo um computador pra editar, qual o programa, então vou usar esse vídeo aqui, além, eu vou indicar outras paradas aqui, não vou ficar falando só de computador, até porque não domino muito essa área, mas vamos lá, esse computador aqui, que foi o que eu comprei, é um computador da Dell, eu tô com um modelo dele aqui, gente, foi o que eu falei, né, eu não domino essa área, ele é um vostro BTX 5383, eu vou deixar aqui do lado a tabela com as configurações do computador e tal, dos computadores da Dell, esse é o mais barato que dá pra comprar pra quem quer editar, tá, então eu fui no mais barato, gente, e aí é isso, essa é a configuração dele, se você quer começar a editar aí, não tá com dinheiro pra investir nisso, vai lá, esse aqui é o mais barato da Dell, não sei de outras marcas, eu fui na Dell porque o meu outro computador era da Dell e eu gostei muito, então por isso eu optei por continuar com o computador da Dell, e aí, pelo que eu entendi, meu primo que me ajudou nessa parada, e aí, pelo que eu entendi, pra ter os programas de edição, tem que ser um computador que se assemelha ao tipo de computadores de gamer, sabe, pra, ele tem que ter uma boa placa de vídeo, se eu não me engano, é uma placa de vídeo dedicada, pra ele conseguir rodar o programa de edição, que o que eu uso é o Adobe Premiere, eu uso o 2000, o 2000 não, é, 2019, e o outro programa que eu uso também é o Corel Draw, que é pra poder fazer as tampas aqui do canal. Próxima coisa que eu quero indicar é um hidratante pro rosto, esse que eu vou indicar aqui, eu tô usando ele, já deve ter um mês e meio, mais ou menos, ele é da Neutrodina, vou chegar mais perto aí pra vocês verem. Ele é um hidratante em gel, e o que que acontece? Pra quem tem a pele oleosa, é indicado usar hidratante em gel, e pra quem tem a pele seca, é interessante usar o hidratante que seja em creme. A minha pele, ela é mista, mas se eu uso um hidratante que seja em creme, ela fica colando, fica com sensação, parece que tá suado, fica brilhando, eu não gosto. E aí, eu uso hidratante que seja em gel, porque a pele absorve melhor, e aí não fica nem aquela sensação de pele oleosa, de pele suada, como também ela fica sequinha, então eu gosto mais de hidratante que seja em gel. E esse hidratante aqui, ele tem ácido hialurônico. Galera, qualquer produto que vocês verem aí, de skincare, que tenha ácido hialurônico, vitamina C, pode apostar porque vai dar um bom resultado. O ácido hialurônico, a vitamina C eu já cansei de falar aqui no canal, e aí o ácido hialurônico, ele serve pra sustentar a pele, e ele também reduz linha de expressão e reduz ruga, então, por isso que ele dá um bom efeito, ainda mais o hidratante, que o hidratante acaba, às vezes, servindo pra isso. Tinha uma época que minha pele tava tão ressecada, que eu tava com a sensação de que eu tava com a pele, que eu tava, sei lá, cheio de ruga, linha de expressão aqui embaixo do olho, e aí quando eu comecei a usar um hidratante, não foi esse na época que eu comecei a usar, mas enfim, quando eu comecei a usar hidratante, e aí eu vi que a textura da pele mudou, então, dali pra cá, eu nunca mais parei de usar hidratante no rosto, e hoje, o que eu tenho usado é esse daqui. Esse hidratante aqui na farmácia, ele custa entre 110 e 130 reais, mas eu encontrei num site que ele tá por 87 reais, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, porque, né, tá quase 40 reais aí de desconto, então, o preço tá muito bom. A imagem mudou um pouquinho, porque eu tive que trocar a câmera, a outra começou a esquentar, e aí tava travando toda hora, não sei o que aconteceu, mas enfim, troquei de câmera, e tá tudo certo agora. A próxima coisa que eu quero indicar, já tô até pegando o controle aqui, é essa luz que tá aqui no fundo, eu tenho usado muito essa luz lá no Instagram, tô usando nos stories, tenho usado no garimpo sexta, a última live que eu fiz, eu até usei ela de fundo, e assim, eu tô me amarrando demais nela. Quem assistiu o último vídeo aqui no canal, viu que eu falei sobre a cromoterapia, coisas que todo homem deve ter no quarto e tal, e eu falei sobre esse lance de luz colorida. E aí, eu comprei essa daqui logo depois do vídeo, eu lembra que eu falei, não, a luz eu vou ter. E aí eu pesquisei e comprei essa daqui. Só que é o seguinte, essa daqui é uma luz de jardim. Eu comprei ela, mas pra poder usar aqui nos vídeos, mas eu tenho usado ela no dia a dia também, dá uma vibe legal, às vezes eu deixo acesa aqui, e aí fica um clima maneiro aqui na sala, até mesmo pra editar vídeo, às vezes eu tô sentado aqui editando, e ao invés de ligar a luz do teto, eu ligo ela, porque dá uma iluminada, mas dá uma descansada na vista. Eu tô gostando bastante dela pra isso também, pra usar de edição, pra iluminar o ambiente. E assim, só que foi o que eu falei, ela é uma luz de jardim, ela é uma lâmpada de jardim. Se você quiser, pra comprar, pra botar na sua casa, na sua sala, no estilo do vídeo que eu falei aqui anterior, é interessante você comprar a fita de LED, porque vai ficar um acabamento muito mais legal, tipo esse tamanho que ela tá aí no chão, né gente? Acaba que não rola, assim, fica no meio da sala, no caminho, não é legal. É mais interessante colocar a fita de LED. Eu tô trazendo ela aqui, mais porque é uma parada que eu tô usando, e de repente se você quer, sei lá, você também grava vídeos pro YouTube, grava lá pro Instagram, é interessante, essa daqui tem um preço bem mais barato que uma fita de LED, e ela tem esse controle aqui, ó, que tem várias cores. E aí você vai apertando aqui, vai trocando de cor, só não adianta eu tentar trocar daqui, porque esse controle tem que funcionar mais de perto. Essa luz aqui, eu comprei ela nas lojas americanas, vou deixar o link aqui embaixo. O valor dela pra... Eu comprei ela, acho que ela foi R$ 87,00 já com frete, ou com frete ela foi R$ 97,00. E aí sai muito mais barato que uma fita de LED. Mas foi o que eu falei, se você quer colocar pra decorar o seu quarto, a sua casa, a sua sala, eu sugiro a fita de LED. Mas se você não tem dinheiro e quer dar uma vibe legal, de repente você tem um... Tipo um aparador como esse aí que eu tenho, que tem como você esconder, vai lá, é uma opção mais barata, e você consegue ter a vibe da luz colorida aí. Beleza? Agora bora pra última indicação aqui do vídeo. E é o seguinte, antes disso, se o meu cabelo estiver estranho aí no vídeo, gente, é porque eu tô fazendo um tratamento, e aí meu cabelo tá ficando meio estranho, por conta desse tratamento. A galera que me segue lá no Instagram tá ligado aí no tratamento, enfim. Mais pra frente eu vou falar sobre esse tratamento aqui no YouTube também. Mas eu tô falando aqui nesse vídeo, porque se eu for sentar pra editar e o cabelo estiver estranho, eu vou postar mesmo assim. E aí eu já tô explicando aqui logo, que é pra vocês relevarem. E aí, vamos lá. A última indicação, na verdade, são duas indicações em uma, que é o seriado Dark. Se você curte seriado de ficção científica, seriado, né, de ficção... É, de ficção, cheio de teorias, mas assim, teorias meio que loucas, cara, tu vai se amarrar em Dark. Ele é um seriado que mistura efeito borboleta com viagem no tempo. E aí a diferença dessas duas teorias é o seguinte, na verdade, a viagem no tempo, ela, do que o seriado aborda, são várias teorias, que daqui a pouco eu vou falar sobre isso, segura aí viagem no tempo, e aí vamos pro efeito borboleta. Essa teoria e os filmes e seriados que abordam esse tema, é o seguinte, a pessoa volta no passado e aí ela muda uma atitude, sendo ela mesma, uma atitude que ela tomou lá no passado. E aí essa mudança que ela fez lá, vai mudando o presente, o futuro, sai mudando a vida dela e a vida de outras pessoas. Essa é a teoria do efeito borboleta. E aí a viagem no tempo, que é abordada em Dark, são com outras teorias, que é o seguinte, a pessoa que volta no passado, só que ela não volta, sendo ela mesma na idade que ela tinha. Ela volta no passado, com o corpo dela, do presente, e aí ela pode alterar alguma coisa lá, mas assim, induzindo as pessoas a alterarem. Vamos supor, se eu, Tiago, volto, sei lá, 10 anos atrás, eu não vou ser o Tiago de 10 anos atrás. Eu vou ser o Tiago de hoje e eu vou ver o Tiago de 10 anos atrás. E aí o que eu posso fazer pra mudar ali o passado, aquela situação que tá acontecendo, é me induzir, induzir o Tiago de 10 anos atrás a fazer uma coisa diferente. Então, essa é a diferença do efeito borboleta pra viagem do tempo abordada em Dark. Claro que eu não vou dar nenhum tipo de spoiler aqui. E aí o seriado, a primeira temporada, ele aborda o presente e o passado. É um menino, um garoto, ele viaja no tempo, ele entra numa gruta, numa caverna, e aí quando ele sai da caverna, ele sai há 33 anos atrás. Só que como ele é uma criança, ele volta lá e quando ele vai pro passado, ele não tinha nem nascido. E aí o seriado, a primeira temporada, vai aparecendo o passado e o presente e a gente vai vendo tudo que o garoto tá fazendo lá no passado, o que ele tá alterando no futuro. E aí a segunda temporada, ela aborda o presente, o passado e o futuro. E aí as ações de todas as pessoas, em cada um desses tempos, vão, um vai alterando o tempo do outro. E aí o que eu quero dizer com isso, que é um seriado com muita informação e aí não dá pra você assistir de repente um episódio hoje, um amanhã, um amanhã não, tipo, um daqui a três dias, outro daqui a uma semana, você vai perder as informações e você não vai conseguir entender e de repente você vai até achar o seriado chato, maluco, confuso. A ideia desse seriado é você maratonar, é você sentar e maratonar ele porque você vai estar com a informação fresquinha ali na cabeça e aí conforme tudo vai se encaixando, você vai pirando. E assim, a segunda indicação é porque a terceira temporada é onde todas as pontas soltas, todas as peças vão se encaixando. E aí tem hora que dá uma bugada que você fala assim, gente, peraí, quem é pai de quem, quem é filho de quem, quem pegou quem, quem deixou de pegar alguém e aí você vai dando uma loucura ali na tua cabeça, mas gente, confia que o seriado fecha todas as pontas. Foi um dos melhores finais de seriados que eu já assisti na vida e assim, são três temporadas. Pra galera que não curte seriado que tem muitas temporadas, Dark é uma boa opção. São três temporadas só. E aí a segunda indicação é o seguinte, a Carol Moreira, ela tem um canal aqui no YouTube de entretenimento, ela fala de filme seriado e aí ela fez um vídeo no canal dela pra cada episódio da terceira temporada de Dark. E a ideia é você assistir o primeiro episódio da terceira temporada, quando ele acabar, você vai lá e assiste o vídeo no canal da Carol Moreira que ela fala sobre o primeiro episódio da terceira temporada. E aí ela vai recapitulando tudo que aconteceu ali nesse episódio e aí se por acaso você moscou em alguma coisa ali, você não entendeu quem foi pai de quem, quem teve filho com sei lá quem, quando ela fizer o vídeo você vai entender e as coisas vão se encaixando. E aí a indicação é essa, se você ainda não assistiu a terceira temporada ou se você assistiu a terceira temporada e aí você tá viajando, achou o final ruim, ficou confuso, cara, vá lá e assiste esses vídeos do canal da Carol Moreira. Mas a experiência mais legal é você assistir o primeiro episódio da terceira temporada e o vídeo dela explicando esse primeiro episódio da terceira temporada. Aí você assiste o segundo episódio da terceira temporada e você assiste o vídeo dela explicando o segundo episódio da terceira temporada. São oito, sete ou oito episódios da terceira temporada e ela tem um vídeo pra cada um. Gente, é muito maneiro. Me diz aqui se você assistiu a terceira temporada dessa maneira, assistindo os vídeos lá do canal da Carol Moreira. Eu assisti dessa forma e eu gostei muito e eu acho que é uma experiência que todo mundo que gosta de Dark e ainda não assistiu a terceira temporada vale a pena você fazer, ter essa experiência que é muito boa, que tudo vai se encaixando. Se você perdeu alguma coisa ali, você rapidinho já entende ali antes de ir pro próximo episódio, sabe? Pra você ir ali catando cavaco nas informações e sem entender nada e assistindo por assistir. Beleza? Essa foi a minha última indicação. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Gente, voltei e voltei pra ficar porque na verdade eu só tinha dado um tempo por causa do computador. Não desanimei, tá tranquilo, tá tudo de boa e aí é o seguinte, amanhã vai ter vídeo aqui no canal, essa semana eu vou tentar postar quatro vídeos aqui pra compensar esse tempo que eu fiquei fora aqui do canal. Beleza? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado, se você curtiu, aprendeu alguma coisa nesse vídeo, pega o link, compartilha com alguém aí que você pode ajudar outras pessoas também. Beleza? Então é isso, a gente se vê aqui no próximo vídeo ou lá no Instagram. Tchau! 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 Tchau!